De novo pela rua, ouvirás estas canções e alguém sempre a cantar. Voltarão as estrelas a dizer que ela não vai dar a luz de voar. De novo pela rua, ouvirás estas canções e alguém sempre a cantar. Voltarão as estrelas a dizer que ela não vai dar a luz de voar. Voltarão as estrelas a dizer que ela não vai dar a luz de voar. Voltarão as estrelas a dizer que ela não vai dar a luz de voar. Voltarão as estrelas a dizer que ela não vai dar a luz de voar. Voltarão as estrelas a dizer que ela não vai dar a luz de voar. Voltarão as estrelas a dizer que ela não vai dar a luz de voar. Voltarão as estrelas a dizer que ela não vai dar a luz de voar. Voltarão as estrelas a dizer que ela não vai dar a luz de voar. Voltarão as estrelas a dizer que ela não vai dar a luz de voar. Voltarão as estrelas a dizer que ela não vai dar a luz de voar. Voltarão as estrelas a dizer que ela não vai dar a luz de voar. O que é isso?